Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Escolhe o mapa e a Sniper. Speedball. Speedball. Eu sei que de cara eu não tenho chance. Eu estou falando de AX. Bora de AX. Nossa, que esse spawn. Porra é essa, velho. Não, o spawn daqui é bem isolado. Ah, que marcar, velho. Não colocou dentro de vida? Não, moço. É 100. 100zão, padrão. Eu não curto sala com 30 de vida, porque... Se atirar no pé do cara, ele morre, saca? Aí eu não acho justo. Normalmente eu só faço com 100. Maravilha. Boa! Boa, caralho. Por que meu chat não está abrindo aqui? Não estou entendendo. Nossa, você pulou bem na hora que eu atirei. Caralho, se não tivesse pulado, eu tinha acertado. Boa, tem marker, velho. Ainda mais com a bala. Não estou entendendo o que não está carregando o meu chat, não. Caralho, viado. Nossa! Nossa, que bala. Oh, não era para ter pego, não, essa bala aí. Sério. Não era para ter acertado, não. Mas beleza, né? Olha o hitzão. Caralho, essa movimentação está monstra demais, velho. Você dá um hit... Você dá um hit, o cara vai lá e dá um hit mais. É, desse modelo. Caralho. Ah, agora carregou o chat, ó. Fala alguma coisa aí, chat. Para eu ver. Alguém fala alguma coisa aí. Ah, não, não te deu. Errei! Pô, estou fazendo muito drag. Aê, agora foi. Agora está prestando chat. Top. Nossa, eu mudei minha atenção, mano. Ela está muito estranha. Ah, mentira. Você está com qual senha? Eu coloquei 20... 20... 20... 1.80, 1.80. Nossa, eu estou pensando, sinceramente, em aumentar, viu? A do... A do scope. Mas não aumentei ainda. É, a minha antes estava a 1.70. Nossa, a minha está a 1.45 só, velho. Caralho, brazo, hein, viado? Olha, vamos lá. Corvito, bravo. Ah, não, hit. Olha o hit. Aí, também. Ai, caralho. Aí, também. Porra, estou ruim, velho. A X, eu não jogo muito bem com ela, velho. É, por isso mesmo. Agora de carzinha. De carzinha, o bagulho é diferente. Vamos de cara, rapaz, se você quiser. Vai, pode ser. Está suave. Uf, não mente. Não, então, eu já pensei assim. Mano, de cara eu não vou ter chance, está ligado? Estou certo. Ai, estou ruim. Será que eu pedi dia X50? Eu também não jogou muito dia X50. Bota fé. Foi esperto. Boa, cara. Jogando muito, hein? É nóis. Se eu ganhar de você, eu aposento, você está louco? Você que estava tirando de zoom com os caras lá no Discord, não era? Sim, mano. Ganhei de todos eles. Caralho, você está o bichão. Ih, entrou. Entrou não, velho. Ih, deu ruim. O fato do contra todos é que não tem como o cara ficar na sala expectando, saca? Mó viagem esse trem. Está valendo? Tá, está valendo. Está valendo. Bora. Olha o co-bicho. Ai, vacilei, mano. Acho que eu vou aumentar em cinco pontos o meu negócio aqui, ó. 1.5. Vamos ver como é que fica. Vamos esperar que eu aumentar. Amentei já. Boa. Agora... Tá tranquilo, velho. Quem entrou aí. Esse spot é sacanagem, minha... Cara, é mó foda de acertar. É, então... Parece que direto os caras estão no ponto cego, saca? Aham. Uh, balinha. Não estou clicando. Você está com lag? Como é que é? Quer esperar um pouquinho? É, eu estou lagando. Estou lagando. Esperar um minutinho. Estou travando. É, então. Isso, e aí? Como é que está a vida? Está de boa. Está tranquilo. Tem discord? Tem demais, velho. Vou dar um trick. Vou dar um trick aqui, ó. Vai, tenta, vai, tenta. Está aqui, vai. Nossa, sou ruim demais para fazer trick. Ah, mano. Esse code aqui não tem como você ser bom e dar trick. Esse code é meio bizarro para fazer trick, né? Se você voltar à internet aí, você me avisa. Eu acho que já está de boa agora. Está de boa. Está de boa? Eu coloquei uma internet de 200 mega. O cara vai vir colocar de manhã. Aí sim, velho. Nossa, estou precisando aumentar a minha também. Está foda, velho. Eu coloquei fibra ótica, está ligado? Estou ligado. Pronto? Ah, vai. Vamos embora. Se estiver lavando, não dá nada. Ah, velho. Imaginei que você estava vendo por ali. Caralho, estou ficando sem bala, velho. Acabar das balas. Caralho. 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 Não imaginei que você ia me pegar ali. Não, acelhei. Ai, droga. Boa, cara. Eu saio daqui que esses potes estão perigosos. É. Caralho. Tem uma dificuldade de acertar esse headglitch aí, velho. Você é louco. Mano, os moleques, velho. Estou no x2. Eles vão me dando jumpshot, velho. Eu falo a puta, tá ligado? Nossa, mano. Caralho. Eu fui dar um hardscope e errei. Ai, peraí. Peraí. Eu vou lá para o outro lado. Ó, eu vou para aqui. Vou ficar nesse canto aqui. Tá, beleza. Bora, cara. Pronto, bora. Vai, bora. Caralho. Eu vou escondidinho aqui. Pô, quase que sai um jumpzão nervoso aí, velho. Caralho. Ui. Ô, mas você gravou os spawns dessa porra, né, velho? Você mata no head, aí dá a volta para o outro lado. Não, mas isso é porque está sem constante ainda. Nossa, é verdade, né, velho? Spawn constante fica mais complicado. Vou ter que fazer uns esquemas aqui para não cair nesse head de novo. Ah, velho. Que ódio, você me trolou ali, velho. Olha, o movimento é tão bom demais, velho. Onde você bateu? Que vacilo! Que vacilo! Aí, cara aí. Corro em zigue-zagues. Acabou as balas, meu. Não, 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 não. O bagulho é correr em zigue-zague, mano. Caralho. Caralho, onde você tá? Não, velho. Eu te vi, só que eu fui da hardscope, mano. Opa, opa, opa. Isso foi mentiroso, hein, mano? Caralho. Não, achei que você tava do outro lado, velho. Pegadinha, cara. Mano, como é que você consegue me matar ali, velho? Meu Deus, eu nunca te vi. A hit não, velho, na cabeça. Esse hitmark aí foi foda. Eu vai te vi, só... Vai, vai. Vai! Caralho, jogou demais, isso é louco É nóis, é Caralho Ô, você viu que eu descobri seu segredo, né? Ah, isso é Enquanto for assim, você tem que fazer o zigue-zague Você quer de que? De cara? Vamos, de cara Bora, você quer esse mapa aí mesmo? Vamos, vamos Caralho, essa bala não era pra ter acertado, não Meu Deus Meu Deus Nossa, eu sei estrupado É porque, mano, a car É minha bebê, saca Nossa, agora até eu larguei pra caralho Porra, é essa, mano? Eu sou o rosto Nossa, eu tô largando demais, eu tô largando demais Eu tô travando, eu tô travando Deixa eu ver se voltou E aí, voltou aí pra você? Acho que sim Tá normal Então bora Bora O foda dela é os hitmark, né? Os hitmark é cabuloso Meu Deus Meu Deus Vai pegar nuclear isso, gente Caguei, viado Caralho Ó, e aí sim Ó, essa aqui eu até enfrento De cara eu dou conta, véi De AX Eu tenho que treinar mais de AX, véi Eu mal jogo de AX Mas é porque não tem jeito A cara é estilota demais, véi Cê é louco Chega a dar gosto jogar com isso aqui Meu Deus, mano Eu não tô vivendo pra contar a história Ô, podia vir Intervention nessa Season 2, véi Se vir Intervention Vai ser foda Nossa, meu Deus Tá agradecendo, ó Tem uns rumores aí que cada Season É um MW diferente Tipo assim Season 1 vai ser MW1 Season 2 e MW2 Season 3 e MW3 Aí, mano Cê é louco, véi Chegar os mapas de MW2, véi Putz, cara Ai, eu te vi, safado Falando que talvez venha Battle Royale nesse segundo ano aí, então Eu acho que vem, véi Ah, mano Tá tudo feito pra ter Battle Royale, né? Eu vou ter bem boost, não, coloca É, véi Tem que ser Season 1 e MW2, A4 A4 Caralho, cê é louco, véi Ué Jurei que tinha acertado essa Hitmarker Meu Deus, mano Nossa, mas o hitmark dela é foda, né? Tem que mirar na teta, véi Tem jeito não Engraçado, mano Eu atirei em você Depois de 3 segundos Não parei que você empurra Opa Internet boa é outro nível, véi Ó, aqui é seu tanco Hitmark, cara Caralho, esse jump sim foi lindo demais, véi Eu também acho que a mira tinha que ficar com o damasco, véi Mó viagem, esse trem não ficar Não entendo, não Meu Deus Cadê tu? Ah, mano, para, véi Eu estaria quase empatando Tem uns esquemas que é tipo assim, ó É... Não, pior que não tem, não Eu ia falar merda aqui Nada a ver, não Só mirar na teta mesmo É isso aí Torcer para não Não dar hit Dá uma carregadinha de leve Não Nossa, lag Não Boa Quando é que eu vou mostrar meu rosto? Em breve, esse ano Só não sei quando Mas acho que não vou demorar muito, não Eu ia esperar 100k, só que... Demorando, véi 100k Tô com paciência, mas não Nossa, véi Tanto de hit que você deu já Cê é louco É, então, né Agora é as brigas do Red Glitch Estaria mesmo Ah, mano, olha isso, velho Meu Deus, mano Eu não mereço isso Quero o trick, hein Quero o trick Não, 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 não Você colocou 200 de vida Não Os 100, véi 100, 100, 100 É muito hit marker, velho Muito hit marker, muito 50 monta-ros com 100 a teta Vou fazer isso mesmo Review de teta Que isso aí, valeu Fábio 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 Fábio